mais um vídeo aqui pra vocês para quem não me conhece meu nome é carlos estradão para quem me conhece aquele salve hoje vou dar uma trabalhada nessa casa vou pintar ela mostrar um pouco pra vocês como é que vai fazer o processo tudo da pintura dela viu acompanha aí o vídeo aqui ó não sei se vocês podem ver ali ó vou ter que passar a cala aqui primeiro antes de passar a tinta aí aqui é a sala na verdade foi toda reformada assim ó tirado o rachão aqui tinha colocado tomada aqui não tinha era poucas tomadas aí aqui é a sala aí vindo pra aqui ó aqui é um dos quatro foi colocada tomada ali também ó tá pintando aqui ó mas tomada aqui ó colocada porque só tinha uma tomada e é um quarto vamos pintar também aqui ó aqui é um beco que tem aí esse beco aqui vindo pra aqui é outro quarto aqui ó fica outro quarto vou colocar tomada ali também ó essa paredeira ver ó muito sujo tá aí ó outro quarto aqui agora vou mostrar pra vocês o banheiro aqui ó banheiro vou colocar um chuveiro ali ainda colocar um um acessório aqui tudo então vaso aqui ó pia aqui ó por último dentro da casa aqui a cozinha ó colocado uma pia na verdade a pia era aqui ó a pia até volta loose aqui ó pia até volte não era ali aí resolvemos colocar pra aqui porque já dava mais espaço na cozinha ó dá mais espaço com a cozinha aí aqui tem um quintalzinho aqui atrás ó ó aí ó ó ó ele vai falta pintar também ainda aqui é o pintalzinho pequenininho mas é da hora aí eu vou filmando aqui pra vocês porque se eu for filmar toda a pintura aí vai ficar um vídeo muito longo aqui fica cozinha aqui quarto olha bem como está sujo pessoal agora vamos pra o outro quarto agora vamos pra sala é isso aí isso aí é o antes depois eu gravo depois aí pra vocês valeu? isso aqui é o Lexista Carlos quem quiser contratar aí é só contratar que aqui é topado diga aí Carlos você não é o Lexista topado? você não aí ó o bicho já trabalha com a ferramenta dele aí ó o Lexista topado aí é o Carlos meu xará o que é que tu quer Carlos? o que é que tu quer Carlos? o que é que tu quer Carlos? o que é que tu vai sair de agora? tu não quer dizer vergonha bicho tu tá com safado vai pro YouTube por que é que você tá guardando os seios? sai porra aí galera tá com vergonha de vocês aí ó no YouTube faltou energia maluco olha aí rapaziada já tirei aquele negócio azul que tinha aqui agora a massa aqui já passa sossegada é só tapar de massa aqui já coloquei uma torneirinha aqui ali já tinha agora coloquei esse outro aqui já coloquei coloquei esse outro aqui também que não tinha já coloquei essa torneira e já coloquei o chicote pra pegar a água quando eu cheguei aqui que fui olhar aqui aí aqui tava sem sem a boia aí eu fui lá comprei aí a boia a boia tá aqui agora eu vou instalar ela ali tá ficando meia verde a tinta mas é porque tem uma tinta verde aqui por baixo aí eu tô dando a primeira mão aqui a porta aqui era toda feia como ficou aqui tá aparecendo porque aqui é o que pega aqui a gente não pintou não aqui não aqui ó como ficou a porta olha aí ó como ficou pintadazinha só o ouro lembra aqui que era um buracão da fera ali que era um buracão da nada ficou limpinho pia não vamos limpar ali só o ouro agora se liga aqui no depois não tinha porta agora tem ó ó ó esse aqui tá tudo sujo aqui ó quarto aí ó lembra desse quarto aqui como era era quase aquela colar ó verde assim era quase assim aí ó como ficou bem melhor não foi e agora nós vamos barrer e vamos passar pano pra entregar passar limpando né aqui ó parede aqui como ficou lembra que eu tô mostrando as paredes só o chão não tem nada a ver né a gente vai olha aqui é um fio internet só o ouro ficou aqui também era toda borrada ali é um é um tino pra gente ir limpando aqui ó da pé né pra deixar perfeito na hora que a gente for lavar aí e aqui é a sala aí como ficou empintadinha ficou bom lá hein olha as janelas bem pintadinha a porta aqui ficou show passar o antes aí pede atenção na porta pra você ver como era essa porta viu e aí rapaziada que vocês acompanharam aí terminei aí o vídeo aí da casa aí pintando a casa vocês gostaram aí comenta aí embaixo pra gente saber se vocês gostaram deixe seu like compartilhe o vídeo que é pra ajudar a gente aí e feliz natal pra todos vocês e um feliz natal e um feliz natal para todos os meus inscritos é isso aí e feliz ano novo peço por ano novo pra nós é isso aí desejo um feliz natal para todos vocês é isso aí gente tamo junto é nóis foi foi é isso aí rapaziada terminei aí a reforma da casa aí pintando a casa aí mais ou menos né não sou muito pintor mas pintei a casa aí quem gostou comenta aí o que achou aí da pintura da casa se você gostou deixe seu like é muito importante pra gente porque se você deixa o like o youtube sai divulgando pra outras pessoas é isso aí é muito importante pra gente e compartilhe o vídeo aí se você puder pra ajudar a gente aí também e um feliz natal pra todos os meus inscritos aí valeu